Fala galera, beleza? Galera, tô aqui no baú, ó, ó o mascote do canal aqui me ajudando Tô dando uma organizada aqui galera, que a gente chegou de um frete, né, e o cliente pediu pra gente levar algumas embalagens Chegou lá, a gente retirou, colocou tudo no lugarzinho, ele pediu pra que a gente voltasse, né, não ficasse lá com as caixas Porque é pra gente se descartar, né E aí é o seguinte galera, eu vim aqui arrumar, fazer um videozinho já pra vocês Que galera, tem muita gente aí me perguntando, é, que, né, às vezes recebeu um valor ou juntou um valor Pra comprar um caminhão, né, e normalmente galera, as pessoas me chegam com valores de 100 a 150 mil Pra comprar um caminhão, e que caminhão que eu aconselho, né Galera, é, o que que eu acho, né, o Eder Vital aqui, minha experiência, o que eu faria pra mim Tá, pode ser que não dê certo pra você, pode ser que não seja o ideal Mas, o que eu faria E, se puder ajudar Né, deixa o like aí, se tu ajudando Galera, é o seguinte, o que que eu faria? Primeiro, procurar um caminhão mais novo possível e menos rodado, né Então, por que galera? Porque aí a chance de ter manutenção pra fazer, vai ser menor, né E galera, é, um caminhão que eu gosto, eu adoro, é o que eu tenho É a Ivecona, eu, eu adoro Nunca tive as outras ainda, né, pode ser que um dia eu venha comprar aí pra gente fazer conteúdo pro canal Mas, eu tinha dado uma pesquisada, eu já tinha um colega que tinha uma Iveco e ele falava que era muito bom E, realmente, eu acho um caminhão excelente Então, sobre a Iveco, aqui, essa que eu tenho, eu posso falar Se você for lá e olhar e ela tiver sido cuidada Ela, tem dono, né, o cara arrumou tudo, fez tudo certinho nela É um ótimo caminhão Agora, se você comprar de alguém que não toma conta e ela for quebrar na sua mão Aí vai dar problema, porque as peças são muito caras, né Então, tem que saber olhar Mas, isso não é só pra Iveco, isso é pra qualquer outro caminhão também, né Então, assim, a Iveco, essa aqui eu aconselho, eu aconselho bastante, tá Mas, você fala assim, Adelis, eu não quero o Iveco, sei lá, quero ver Galera, procura na internet, vê se tem defeito crônico e tudo Mas, tenta achar o mais novinho naquele preço e menos rodado, tá certo E outra coisa que eu aconselho, vamos supor, você tem aí 150 mil Não procura um caminhão exatamente de 150 mil Se conseguir mais barato, melhor Ou, galera, ou uma opção Dá uns 100 mil de entrada, uns 120 mil de entrada E guarda aí uns 50, 30 mil reais, galera E financia o restante Porque a parcela vai ficar baixinha Né, você vai conseguir pagar tranquilamente E o valor que você tem Você guarda, investe E se alguma manutenção, algum imprevisto acontecer aí com o caminhão Você tem da onde tirar Galera, quando eu comprei a Iveco aqui, ela quebrou uma peça Que na época custava 5, 6 mil reais Logo no primeiro mês com o caminhão, galera E todo o dinheiro que eu tinha, tinha dado de entrada nela Então eu não tinha dinheiro Então eu tive que desbloquear cartão de crédito com outro limite e tal E tudo, ainda bem que eu tinha esse cartão de crédito, né galera Pra poder fazer isso, tá? Então, minha experiência Se você puder guardar alguma coisa Guarda alguma coisa Pra esses imprevistos aí Que possa ter Ainda mais que você acabou de comprar o caminhão E você não tem o histórico dele Pode acontecer Tá certo? Espero ter ajudado Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like, se inscreve Tamo junto É nóis! Deixa o like, se inscreve